Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui Boa noite pessoal, eu sou o Sercase Oi, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom Hello people, aqui é o Afren E bom galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block com PvP Só que, dessa vez estamos com um Lucky Block diferente Que é do Bob Esponja Sim, vamo ver, vamo ver quem faz a risada mais certa E a galera deixa nos comentários aí Vai lá, vai lá Luiz Eu não sei fazer não Vai Afren Cara, ele colocou, ele colocou que é um fiche Botão é Nossa, ficou tão igual que os caras estão falando que eu tô roubando Posso, posso, posso Vai Ai meu ouvido Ai meu olho Ai meu olho Ai meu sino pessoal, ligam aí nos comentários Sim, vamo lá galera Nosso objetivo é quebrar os totens inimigos Pra chegar lá, a gente precisa quebrar esses Lucky Blocks, beleza? Então vamo lá, 3, 2, 1 e valendo Nossa, alguém aí já começou muito bem velho Eu comecei bem Eu também comecei bem pra caramba velho Vocês são muito... Vocês são muito... Eu comecei bem sério, falando sério Calma aí, que é bom começar já com a madeira Calma aí, ah sério velho Não tem madeira caso Sério, não, não, não Eu não tenho sorte em nada, falando sério NÃO O Rezende tá troco tudo aí pelos gritos dele Que que foi? Não creio velho, meu totem quase foi destruído Nossa, aí sim Rezende Você já foi melhor em Rezende Só sei que eu tô com muito azar Saudades No Lucky Blocks eu tô com muito azar Olha aí, olha aí Olha só velho Ai caramba, eu também peguei o azar do Rezende agora Calma Calma Você já foi melhor em Rezende, queria falar não Nossa, eu já fui muito melhor Agora eu tô manhaca Tá de manhaca? Tô manhaca velho Ih, vamo melhorar né Rezende Vamo melhorar, vamo melhorar, vamo aí Que manhaquinha Só aqui, eu só digo uma coisa velho Que coisa Cês tão ferrados Ah não Ah não, eu tô fudima Nossa, eu tô também fudima Ele não entendeu a piadinha, tá ligado Rezende É, não entendi Que isso, dá um piso, foi aí que tem uns islimes muito chatos aqui Tá chorando Rezende? Não, é porque tem uns islimes muito chatos Tá bom, não precisa dar esse troço não também Não, aqui ó, muitos ó Cinco O que, vamo ver Tem que ajudar os migos, né Afro? Laura, tem que ajudar todo mundo aqui Tem que ajudar os migos Ô, Cássia da mãe Que é? Caraca, eu consegui dois Tusk seguido Mentira velho Eu juro? Compartilha aí, compartilha aí Você quer um Tusk? Dá um Tusk pra mim Joga aqui no chão pra eu ver se é verdade Ó Que que é um Tusk? Que quem instruir o negócio do Cássio ganha um Tusk Beleza Não Vamo só porque eu tô perguntar Perguntar Aqui Fechou Tô bem, galera Eu não tô bem não, Rezende Me dá alguma coisa aí, por favor Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem Tô zen Calma aí Nossa, eu sou o maior panteiro Ai, era tudo que eu precisava Ah, aqui também Era, maravilha Tudo que eu precisava Enderpill não é de safado, caramba É lógico, né, pariu Você ainda perco Filha da mãe, mano Ô, Luiz De novo O que? O Retrame tá fudido, mano Tem como não, que absurdo Caraca, velho Ô, Rezende Tá usando o hack Ai, caramba Mano, eu tô ficando sem Sem a pirâmide já Por quê? Meu Deus, eu preciso é de soltar um monte de coisas aqui Porque tá toda destruída a minha Calma A sua tá destruída Para, velho Olha isso, porra Calma Calma O caso não tá feliz, não? Óbvio que não Tá uma bosta, isto Ai, meu Saudades, meu Saudades Quando não era bostinha, meu É que? Não, é uma bostona, né? Boa Mas tu gostas de bosta? Pronto, isso aí É mal gostoso, uma bosta Ah, velho, olha isso Olha essa porcaria aqui Olha essa porcaria aqui Olha essa porcaria aqui Sai, velho Morre, desgranha do caramba Ih, mano Rezende Rezende já vai pra fita, né? Sério? Cásio Vamos fazer complô Não, eu sinceramente já não me alio a ninguém Porque sempre que me alio, mata o Memei É a mim Ah, é? Então beleza Então geral, mato Cássio Fora ele, galera Vamos se aliar contra o Vázio Eu já em edições anteriores Aliei-me ao Rezende Quando olho pra trás O Rezende tá a partir da minha Uma bosta Ai, ai O Luís já não é uma coisa Eu não Eu já fiz isso alguma vez? Já Eu não Uma vez? Sim, foi, estou com menos fez Mas foi uma vez Ah, tá Calma Então uma vez, ó Ah, velho Tô sentindo um cheirinho de Rezende Vívio Tá com... O quê? Tô sentindo um cheirinho de Rezende Vívio Por quê? Não sei, assim Tô sentindo um cheirinho Que eu tô aí? É, cheirinho Tô nada, cara Eu tô focando no caso Eu vou focar no caso Que focar no caso? Eu deixo de deixar as focas que é Eu foqueiro o tanto Você vai me dar o tanto Eu vou te dar o tanto Eu já disse Eu vou me matar o outro da casa Coitado das focas Então, fechou Você vai me dar o tanto Eu vou te dar o tanto É o quê? Casa de foca? Aqui, boa Vai ter que matar ele bonito? Ah, não Aí já tá... Ah, não Não me lixem Que isso? Que isso? O que é isso? Elas viram uma galinha Elas viram uma almorça ali É porque eu não vou É, boa Super normal, tá ligado? Eu vou cair no voz, galera Nossa, tá frio Olha isso, velho Só vem tendo tempo Tá incrível isso Ai, caraças Tá meio lagado agora Não Ai, gente Oi Você tá meio sem metade Da sua pirâmide Não, minha pirâmide Meu Deus, ajuda 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 Opa Pisso 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 Pelo amor de Deus Pisso Pisso Perder pro IT É complicado, hein Caraca, velho Nossa, que saco, velho Na moral Eu tô ficando meio bravo Falar pra vocês, hein Não, o que me ferrou Foi essas TNTs que Quebraram com o meu esquema, velho Tipo, quebrou meu tato inteirinho Sério? Sério? Já é complicado Então quer dizer que tá mais difícil aí pra você Hã? Quer dizer que tá mais difícil pra você Você vai vir aqui e você vai pedir, velho É que ele botou na dificuldade de hard aí o joguinho Botou no hard Nossa Cara, tem um OP que tem que jogar no difícil, tá ligado, Luiz? É, o cara tem que jogar no difícil Caraca, velho Meu tato tem que estar todo destruído Não me foca, galera Por favor Você disse Foco? Foco Você disse foquinhas? Você disse focasio? Não Focasio Focasio Você disse focasio? Mano, quem é que eu mandei? O Diner Pearls Você quer, Cásio? Puta ideia Eu não tenho, não Olha o safado do cara Um Mega Climb Um Mega Uma Maciúba Uma Maciúba Uma Maciúba Mano, uma Maciúba Você disse Maciúba Você disse Maciúba aqui Você também é muito Naruto, hein? Maciúba Peacifulli Peacifulli? Num tênis? Sim Tem sim Ai, que saco Eu vou morrer, eu não quero morrer Ai, porra Não quero morrer Vai Tchau, Cásinho Tira o Pisfull Filha da mãe Tirei, tirei Filha da mãe, meu Filha da mãe Vai, Cásio Ah, não Você tá dando dois corações, meu Não, não partas, Luiz Tô lagado agora Filha da mãe O cara tá batendo no ar Tô lagado, meu Isso não vale Isso não vale Lago Não Ah, mano, sério Cadê? O Luizinho Ele foi eliminado Sério? Não tem NIT Ih, para, Luiz Ai, isso já era Para, Luiz Filha da mãe O Luiz foi eliminado? Não tem NIT Deve valer não Filha da mãe Falou, retendão Filha da mãe 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 Ah Morri Droga Boa Ô, residente Oi Eu tô bem triste Vai matar o Cásio agora Para mim e o Afrin Por quê? Por que eu? Vou te dar o Tusk Eu não fiz nada Calma Se eu for no Cásio Eu elimino ele Mas o Residente me elimina Calma A gente tem tudo A gente pode conversar Afrin Que conversa? Pode conversar A gente pode ir no Cásio E depois a gente Te briga Ah, eu tô bem triste Ih, você não vai ir Você não vai ir A boa Você não irá Trair minha confiança? Eu? Trair sua confiança? Jamais Se alguém Fui só atacado Mas jamais Trairia a confiança E essa Ai, filho da mãe Filha da mãe Ai, ai, ai Ai, sai Nossa, eu aflito Muito ao pé Muito, velho Eu não tô ao pé, não Cadê? Eu tô morrendo Aquele negócio Como é que eu tô ao pé? Calma Ai, não Não, não Sai Sai Opa Vai, Cásio Vai, Cásio Vai, Cásio Vai, Cásio Vai, Cásio Ai, caramba Não vale não Isso é complo Não 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 Falou 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 Fica aí embaixo Fica aí embaixo Vai, Resende Vai, Resende O Resende Foi pra ir Agora vai O Afro Em vez de ser inteligente E agora ir atrás de mim Não Calma Ah Já fui Já fui eliminado Ah, Tchau Ah, Tchau GG, Resende GG, Moleque Ganhei Olha pra chuva Foi ao mesmo tempo? GG Foi ao mesmo tempo? Não, não O Resende quebrou primeiro Quebrei primeiro? Ah, tá Caraca, velho Juro Enderpeel me salvou demais, velho Eu acontei muito Enderpeel, tá ligado? Eu vi o Casio E eu tinha Luck Potion Eu nem usei, velho Mas quem é que eliminou quem afinal? Porque eu não sei, mano Eu eliminei o Casio Depois quando eu vi o Afro Indo pra mim Eu joguei Enderpeel E eu eliminei ele Ah, ok, pronto Eu não tava percebendo Tu não me disseste Que me eliminaste? É, eu não falei Porque daí iria atrapalhar Porque o Afro Iria já ir na mídia Iria ir, exato Pera, ah, então O Casio continuou quebrando a minha? Ah, eu esperei Não, não Não, não, não Não, que eu Assim que eu vi que o Resende Se foi embora Eu fui atrás do Resende Ah, tá Mas, beleza Bom, essa foi frenética, hein, velho Essa foi louca, mano Foi divertida Não, porque esse negócio de TNT Tem que ser banido É, sim Essa cena do TNT é muito OP, mano É só colocar uma TNT Sim, vale Sim, a minha foi explodida por TNT A Frenise só ganha com TNT Pode comentar Mas é isso, galera Mas ele nem ganhou Nem esse é o problema É, nem ganhou Ele ganhou com TNT Mas eu sei Mas ok, galera Like favorito Se inscreva no canal Se vocês não for Inscritos E nos sigam no Twitter Vai estar aí na tela E na descrição Valeu, falou e tchuuu 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 Tchuuu